120 bilhões de reais em investimentos da indústria de alimentos no Brasil até 2026. Só em 2023, foram 36 bilhões de reais para a expansão do setor. Recursos que devem trazer mais empregos e renda para o país. O setor da indústria de alimentos, até 2026, 2023 a 2026, são 120 bilhões de investimentos em novas fábricas, ampliação de fábricas e inovação. Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse é o setor, como eu dizia, que mais emprega. Agora são 2 milhões e 23 mil pessoas trabalhando diretamente na indústria. Carteira assinada, formal. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. São 190 países que recebem os produtos made in Brasil. Outro dado do setor é que 27% dos trabalhadores que atuam na indústria no Brasil estão na indústria de alimentos. No primeiro semestre deste ano, o setor aumentou 3,3% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já as exportações cresceram quase 6% nos primeiros seis meses deste ano. 120 bilhões não é qualquer coisa. Isso significa que vai alavancar ainda mais outros setores, mais emprego, mais qualidade de vida, mais oportunidades na geração de renda. Então, excelente vocês que fazem aí a indústria de alimentos por apresentar resultados tão exuberantes. E o BNDES está com vocês totalmente aberto e disponível para apoiar o que for necessário. O presidente Lula destacou a importância da estabilidade e da previsibilidade e falou sobre a necessidade da inclusão social para o crescimento do país. A gente dizia que a gente queria constituir no Brasil estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade fiscal, estabilidade social, estabilidade jurídica. A gente dizia, e uma outra palavra mágica que a gente dizia, era a questão da previsibilidade, que ninguém será pego de surpresa nesse país com uma medida tomada à meia-noite do Lula no gabinete dele com seus ministros. Não, as coisas serão tomadas a meio-dia, sabe, com o sol bem claro e para todo mundo saber o que a gente está fazendo. Já o ministro da Agricultura e Pecuária destacou a abertura de mercados para os produtos do Brasil. É desburocratizar, incentivar e garantir com toda certeza, e é um dos papéis do Ministério da Agricultura, a sanidade, a régua alta da sanidade dos produtos é a certeza de acessarmos os mercados mais exigentes. Também presente à reunião, o ministro da Fazenda destacou que a economia brasileira continua crescendo por conta do espírito empreendedor do setor produtivo. Tudo indica que mesmo com a calamidade do Rio Grande do Sul, que afetou o Estado, que responde por quase 8% do PIB brasileiro, a economia não parou de crescer. Mesmo com a trava externa, as preocupações com o FED, a repercussão no nosso Banco Central aqui, a economia continua crescendo. Isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. Obrigado.